E vamos reprisar agora uma entrevista que fizemos com o Thiago Gentil. O Thiago Gentil jogou no Palmeiras, jogou um pouco aqui no Guarani, aliás, no encerramento da carreira. E está abraçando uma nova carreira, ele que é secretário de esportes em Nova Odessa. Vamos acompanhar. Fazer aí oito anos, né, que eu encerrei minha carreira, mas joguei oito anos fora, né, joguei em cinco países. Fiz metade da carreira lá, metade aqui. Passei pelo Palmeiras, no Brasil, Palmeiras, Figueirense, Curitiba, Guarani, entre outros. E é um prazer estar aqui conversando com vocês para falar um pouco da minha carreira, um pouco de futebol. Espero poder estar disponível aí para todas as perguntas. Falando e nós estamos vendo gols com a camisa do Palmeiras, né? É, olha aí, ó. Muita técnica, habilidade desses atletas aí que você jogou. Vou falar do Palmeiras. Qual foi o melhor jogador, o melhor companheiro em campo que você jogou? Nossa, isso é uma pergunta difícil, né? Comprometer os outros companheiros. Mas, claro que existem jogadores diferentes, né? Porque eu joguei contra e a favor. Não é nostalgia, mas naquela época, né? Não faz tantos anos atrás, mas alguns anos, futebol, se jogava diferente, estaticamente. Hoje o esporte evoluiu muito, se corre muito. Eu joguei com grandes meias, né? Hoje que a gente vê pouco aqui no Brasil, né? E acho que no Palmeiras o melhor jogador... Ah, bom, joguei com vários, né? Zinho, Sampaio, Alex, Paul, enfim. Mas o Alex, eu acho que é um jogador que ele é diferente. Ele é diferente e o simples dele já é diferente. Então, acho que dentro do Palmeiras o melhor jogador que eu tive a oportunidade de jogar foi o Alex. Foi bem pra caramba, nossa, Alex. Como faz falta pro futebol, né? Um meia com a qualidade do Alex. E você marcou o gol contra o Gleger, nosso comentarista aqui. Fala um pouco disso aí. Foi fácil furar o Gleger? O Gleger é um parceiro, né? Você era a mostra, hein? Um amigo que a gente fez no futebol. Claro que naquela época a gente sempre... Adversários, né? Inibigos pelo lado bom. Nunca fomos inimigos fora de campo. Mas a gente tem um relacionamento maravilhoso. Mas fizemos grandes jogos. Agora há pouco mesmo, jogando pelo Legend, né? Eu jogando pelo Palmeiras, ele pelo Corinthians. Fizemos um jogo. Esse jogo eu não fiz gol. Mas o Gleger era um grande goleiro. E era bom marcar gol nele. E o Gleger saiu pulando pra todo lado. Menos onde estava a bola. É, Zé Silveira. Calma aí, Zé. O maior risadinho do Thiago Gentil. Thiago Gentil, ó. É o seguinte... É uma risadinha dele quando ele falou. Era bom marcar gol contra o Gleger. É lógico que é, pô. É porque era difícil, né, Batista? Ele sabe, viu? Brincadeiras à parte. O Thiago, esse cara é um monstro, né? Como jogador dispensa qualquer comentário. Um parceiro, um amigo que eu fiz aí durante minha carreira também. Hoje a gente tem um baita de um relacionamento. E foi sem dúvida, Batista. Jogadores que nem você acabou dizendo. Igual o Thiago Gentil. Igual o Alex. O próprio Valdívia também, que teve uma passagem maravilhosa pelo Palmeiras. Hoje não tem mais jogador que nem esses caras, né? Diferente. Jogador diferente. A bola chegava no cara, meu amigo. Dava um trabalho desgramado pros goleiros. Mas é um prazer estar falando contigo, viu, Thiagão? Aí, ó, Batistão. Já tô escalado, viu? Já mandou a escala do time lá. Já tô escalado aí pro jogo lá da... Não é jogo das estrelas não, porque a estrela é só os caras que fazem gol. Goleiro nunca é estrela, né? Goleiro é sempre o coadjuvante. Mas eu já tô escalado, tô confirmado. Vamos lá, CH. Sua pergunta, o Thiago Gentil. É um prazer muito grande falar com você, Thiago. Parabéns aí pela sua nova carreira, né? Eu sei que dá muito mais trabalho do que jogar futebol. Mas, Thiago, eu queria que você falasse da final da Libertadores, cara. O Flamengo super favorito. Foi lá o Palmeiras, que eu sei que você tem um carinho muito grande. Foi lá e venceu o jogo. Tem explicação? Boa tarde pra você. Grande abraço. Boa tarde. Prazer estar falando aí com vocês. Todo mundo achava, né? Todo mundo vê o futebol como... O jogo do time que tá melhor, que sempre é o favorito. Mas no futebol, isso daí fica fora das quatro linhas. A gente sabe que o respeito pelo adversário é o que mais conta nesse momento. Quando você joga uma decisão, jogos decisivos, os jogadores não podem entrar nesse embalo da emoção, da paixão da torcida, né? E acho que o Flamengo passou um pouco do ponto em relação a isso, né? A autoconfiança, falando de resultado antes da final. E eu tinha certeza que o jogo seria duro. A gente sabe que o Flamengo tem grandes jogadores. Mas o Palmeiras também com grandes jogadores, mas com um treinador que pra mim hoje é um dos grandes treinadores do nosso país. Eu acho que tendo oportunidade lá fora, ele vai ser muito grande também lá fora. porque eu admiro muito esses treinadores que mudam taticamente o time de acordo com os atletas que tem. Tem muitos treinadores que falam que gostam de jogar no sistema A, sistema B, sistema C, 4-3-3, 4-4-2. Eu só jogo nesse sistema. Eu acho que o grande treinador é aquele que sabe escalar o sistema de acordo com os atletas, com a característica dos atletas que ele tem. E o Abel tem mostrado isso, né? Você vê, muita gente criticou no jogo que ele jogou o Clássico, o time reserva. Mas ele estava poupando, ele sabia aquilo que ele estava fazendo. E sem dúvida, acho que todo mundo ficou surpreendido como o Palmeiras se portou na final. Muito bem postado em campo, agredindo adversário. Claro que o Flamengo, com as suas armas, é um grande time com grandes jogadores. Mas eu acho que foi muito merecido. Muito merecido o título. O Palmeiras realmente fez uma grande partida. E acho que todo mundo que assistiu o jogo tem concordado com isso, né? Porque fora das quatro ninhas não adianta falar. É lá dentro que as coisas se resolvem. Júlio Nascimento. A sua pergunta ao Tiago Gentil, que é o nosso convidado especial de hoje. Um abraço para o Tiago, até para o torcedor palmeirense mais novo, né, Tiago? Que, aliás, tem comemorado muito nos últimos anos. Comemorou aí nesse final de semana o treino da Libertadores. Existe algum jogador nesse atual elenco do Palmeiras que poderia ser comparado ao seu futebol, ao seu estilo, à sua mecânica de jogo? Até para que exista... As comparações, elas fazem parte do futebol, né? A gente, claro que, às vezes, é injusto comparar o futebol atual do futebol antigo, porque as coisas mudaram. Mas existem perfis próximos. E se você se identifica com algum jogador desse atual elenco do Palmeiras? É, até difícil a gente falar da gente, né, falar de nós próprios e fazer essas comparações. Mas eu era um meio, eu era um segundo atacante, no Palmeiras eu joguei de segundo atacante, depois eu, mais para frente, eu comecei, principalmente quando eu fui para a Europa, eu vim fazer a função de meia. Aí eu era muito, eu gostava muito de direção para o gol, né? Eu acho que hoje, como o Blegger mencionou, né, acabaram os meias, né? Hoje a gente tem o Vega, que é um grande jogador no Palmeiras, né? No Flamengo também tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, mas não é como antigamente, né? Que a gente já vem em todos os times do interior, vinha a meia. Eu era um meia, mas que gostava de jogar em direção ao gol. Então, o Vega é um cara que finaliza muito bem de fora da área, dá a dinâmica no jogo, é um grande jogador. Acho que parecido, assim, com aquela característica, não sei ver bem isso, é muito difícil, né, fazer essa comparação. Mas o Palmeiras tem grande time, né? O Felipe Melo, para mim, é um baita do jogador, a idade que ele tem, a liderança. Nós, jogadores, né, Glega, sabíamos como é importante uma liderança de um cara no grupo, o Felipe Melo tem isso, e o Palmeiras, o Gustavo Gomes, o Everton, tem um grande time, né? Tem grandes jogadores também, e, como eu disse antes, foi muito merecido esse título. E espero que venha mais, né? Espero que as próximas contratações, aí a Leila falou que ano que vem, vem muito forte, né? Que descontratar mais umas duas, três peças ali, diferente, o Palmeiras vai ganhar títulos aí nos próximos anos. O Palmeiras vai ganhar títulos aí nos próximos anos. O Palmeiras vai ganhar títulos aí nos próximos anos.